O motor desse híbrido leve é um motor pequeno, eles chamam até de BSG, é um motor que ele recupera, não, a bateria recupera a energia da desaceleração, só que esse motor pequeno, ele serve como um super alternador. Então ele fica no lugar do motor de arranque, ele permite que o motor a combustão seja desativado em alguns momentos, mas toda a parte elétrica do carro, volante e tal, tudo continue operando por esse motor elétrico, mas ele não tem uma tração direta no eixo. Digamos assim, o benefício é, em vez de você perder toda a energia da frenagem, da desaceleração com o calor, você armazena um pouco, isso é o híbrido leve. Quando você pula para o convencional, é Corolla, você tem um motor elétrico maior que já traciona a roda e uma bateria maior, a bateria era 0.4 nesse, agora é 1.3, é o triplo. Do 0.4 tem exemplo de carro? É o Corolla que você falou? Kia Stonic, não, os híbridos leve, Kia Stonic, os novos Audi A3, A4, A5, até RS Q8, a híbrido leve, para você ter uma ideia. Ah, é? Porque é um sistema realmente muito mais simples, só que a gente está começando a ouvir falar, a própria, a Kaoa Cherry lançou vários híbridos leve. E é um sistema que, na verdade, é um motor elétrico menor, uma bateria menor. Ajuda na operação do carro em si, mas não traciona o carro. Exato. Exato. Exato.